Buenas moçaram! Aqui é o Léo, tudo belezinha? Seguimos então com Cuphead para mais um vídeo do nosso canal. E dei uma treinada aqui, mas olha, o negócio é terrorista. Vamos aqui nesse outro chefe aqui. Floral Fury. Fúria Floral. Vamos começar nossa jogatina aqui no Cuphead. Essa bota eu acho muito massa. Vamos lá! Vou dar um parry aqui. Ah não! Opa! Vamos usar as plataformas. Isto! Está pelando pra caramba! Vem tiros de tudo quanto é lado. Vamos lá! Ah, não deu certo! Mas vamos novamente! As vezes é melhor não dar parry. Ah, enfure. A primeira de novo! Muito cuidado agora! Toca o primeiro. de novo às vezes é melhor não dar Perry a quantidade de informação que vem na tela é impressionante Ficou nervosa, vamos lá Não, devia ter pulado por cima Nem faltou pouco, vamos de novo E o legal desse jogo é que os padrões não se repetem Não tem um padrão pré-estabelecido Isso deixa o jogo muito mais legal Não tem um padrão Droga Vamos lá, ficou nervosa É, não deu Mas vamos de novo Essa voz desse narrador eu acho muito, muito legal Tchau 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 5 horas e volta! Vamos embora! Boa! Depois de um tempão conseguimos aí finalmente! Então tá gurizada, vamos para o próximo! Aqui ainda não dá para a gente ir, tá? Temos que concluir algumas outras tarefas aqui. Vamos ver se dá para ir lá por cima. Ah, lá por cima a gente consegue ir. Acredito que a gente tem que vir por aqui. Não, aqui é o começo do jogo. Opa! Ainda não. Então vamos ver se a gente desce para baixo aqui, se a gente encontra alguma coisa. Ah, ali ó. Ali embaixo tem algo para a gente ir. E é aqui. Vamos lá. Clip Joint Calamity. Calamity. Me perdoe o inglês aí, para ver se é mal falado. Vamos lá então. Calamity. 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 Uou! Opa! Caixa forte! Boas moedas! Boa! 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 Não. Aí, no contrapé, sempre. Velocidade que manda. Boa! Ah, realmente aqui é um êxase, literalmente quando a gente consegue derrotar um chefe, né? Tamanha dificuldade. Vamos ver se a gente consegue derrotar mais um aí. Agora abriu mais um caminho para a gente. Vamos ver. Aqui não tem nada. Bem, vamos ver uma fasezinha aí para a gente. Um estágio. Um estágio. Um estágio. Um estágio. Ah, não! Ih, faltava muito ainda. Vamos lá. Viu que os pulsos são bem aleatórios, né? Tomou a vitamina. Ah, não! Ah, outra fase. RIP! Wow, isso é rápido. Ah, não! Ah, faltava um pouquinho. Mas vamos de novo. Ah, eu acho que a gente vai ter que repetir, mas não tem problema. Vamos lá, grandão! Ah, eu acho que a gente vai ter que repetir. Ah, eu acho que a gente vai ter que repetir. Ah, eu acho que a gente vai ter que repetir. Ah, eu acho que a gente vai ter que repetir. Ah, eu acho que a gente vai ter que repetir. Ah, eu acho que a gente vai ter que repetir. Ah, eu acho que a gente vai ter que repetir. Ah, eu acho que a gente vai ter que repetir. Ah, eu acho que a gente vai ter que repetir. Ah, eu acho que a gente vai ter que repetir. Ah, eu acho que a gente vai ter que repetir. Ah, eu acho que a gente vai ter que repetir. Ah, eu acho que a gente vai ter que repetir. Ah, eu acho que a gente vai ter que repetir. Estágio Ripping. Tem que cuidar que é nessa parte aqui que ele se torna perigoso. Tem que cuidar que ele se torna perigoso. E aí Mais um. Bem, hoje a gente está tendo um pouquinho mais de êxito, né? Vamos ver se a gente consegue enfrentar mais um chefe aí. Vamos lá então para o temível chefe da lua. Bem, aqui ele vai nos dar algumas dicas, tá? Sobre o planador. E aqui Essa fase aqui vai nos ensinar Como usar o aviãozinho ali, as dicas, né? Enfim. O botão Y atira. Aqui o A, né? Se a gente tiver é o especial. Aqui é o B. É o Parry. E o X a gente se torna pequeno para poder desviar, né? Aê. Aí está a bomba. E vamos lá. Vamos seguir para o próximo chefe. Teatro em Zipplin. Vamos lá então. Cuidado. Ah, essa fase dele aqui é complicada. Droga. Mas cuidado, vamos de novo. Cuidado. Opa. Droga. Não. Não deu. Venhamos de novo. Justo. Bastas. Não! Cuidado! Ah! Ele mandou o anjinho dele ali Me fuzilou Cuidado 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 É agora Não tive nem chance Já tava no finalzinho Vamos de novo Cuidado É que o problema é que os que vem de baixo eu não consigo ver direito ali, vendo nada É agora Cuidado, agora vem de novo Esse anjinho aí é terrível E agora? Não! Ei, vamos de novo Ei, vamos de novo Cuidado Esse anjinho aí é terrível Droga E aí 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 É só, moçada